Olá, bem-vindos! Eu sou Marcelo Gaudi, estou aqui em nome do Festival Fibra, em nome da Sarau, Agência de Cultura, para fazer essa mesa de conversa, esse bate-papo muito interessante sobre música, sobre música instrumental, sobre instrumentistas, sobre escolas de música. O papo é muito amplo e tenho a honra de dividir esse papo aqui hoje com o Alfredo Del Penho. Alfredo, aparece aí, Alfredo, dá um oi. Opa! Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, é uma alegria contar com vocês aqui no Fibra, nosso festival. Maravilha, Alfredo! E aí, então, hoje é o dia da mesa Radamés em Átali e a gente vai receber dois caras fabulosos que têm uma história gigantesca dentro da música e dentro da formação musical de tanta gente. Eles são responsáveis por tantos músicos aparecerem, por formação de plateia. São dois caras incríveis. Eu vou falar de um deles e o Alfredo fala do outro. Vou falar desse cara que é o Renato Borghetti, um ídolo para mim, que também sou sanfoneiro. O Renato Borghetti é um aclamado gaiteiro do Rio Grande do Sul, criador do projeto Fábrica de Gaiteiros, que acontece em diversas cidades no sul do nosso país e ensina não só a tocar a gaita ponto, mas também a construção do instrumento. Alfredo, fala do nosso outro convidado. É, o nosso outro convidado, que também é um ídolo para mim, que é o grande Antônio Adolfo. Ele que é pianista, compositor, tem mais de 50 anos de carreira, compositor também de sucesso da nossa música e tem um papel fundamental nessa ligação entre música e educação, especialmente aqui no Rio de Janeiro, onde o Centro Musical Antônio Adolfo é um caso já de sucesso há 35 anos. Tem milhares de alunos, muitos deles já profissionais, aqui no Rio de Janeiro e por todo o Brasil. Então, vamos convidar eles para dar uma boa tarde aqui, Renato Borghetti, Antônio Adolfo. Liguem suas câmeras, seus microfones. Oi, Buenas, Buenas Marcelo, Buenas Alfredo. É um prazer estar com vocês. Obrigado, querido. Antônio Adolfo. Poxa, super prazer também estar com vocês dois aí, dois grandes artistas, dois músicos excelentes, e mais um Borghetti, esse inclusive, nem se fala assim, que a gente, eu sou super fã dele também, a última vez que estivemos juntos, lá pelos anos 80, mas é um grande fã do Renato Borghetti. É sim, vai sim, Renato. Que maravilha. Tenho certeza que esse papo de hoje vai ser muito legal, vai ser muito interessante para músicos, para produtores, para pessoas ligadas à educação musical. Então, vou começar perguntando ao Renato Borghetti, tá, Alfredo? Me dá licença. Vou perguntar para o Borghettinho, meu querido Borghettinho, carinhosamente conhecido como Borghettinho, como surgiu a ideia da fábrica de leiteiros e como que foi pensada a didática, no sentido da exploração da música tradicional gaúcha? Bom, eu acho que talvez seja importante situar o instrumento que eu toco, né, que é uma sanfona, mas um pouco diferente, por exemplo, da sanfona que tu toca na Amazá. Que eu toco, a gente chama, primeiro no Rio Grande do Sul, sanfona, o acordeon, a gente chama aqui de gaiteiro. Então, sempre que vocês escutarem alguém dizendo que no Rio Grande do Sul que é gaiteiro, gaiteiro não é que é o de gaiteiro de boca, gaiteiro é sanfoneiro, é acordeonista. E a gaita que eu toco é uma gaita menorzinha, que é o acordeon pianado, que é uma gaita diatônica. Nós chamamos essa gaita aqui no Rio Grande do Sul de gaita ponta. No Nordeste, tinha chamado pé de bode, oito baixos. Esse é o instrumento que eu toco. E quando eu comecei lá em 70 e alguma coisa, ainda existiam três fábricas de acordeões no Brasil, mas um pouquinho antes eles chegaram a ter quase 40, 40 e tantas fábricas, muitas no Sul, mas de São Paulo para baixo a maioria, e elas foram parando, foram desativando, foram ou falindo ou migrando para um outro ramo de trabalho. E, em resumo, em seguidinha que eu comecei a colocar, essas três únicas fábricas que existiam também faliram. Então, o que aconteceu foi que nós ficamos sem nenhuma fábrica de acordeon no Brasil. E isso coincidiu com a entrada do instrumento importado, não só do instrumento, dos produtos importados no Brasil, com a liberação. E aí, o instrumento que aparecia novo, está um instrumento muito caro. O acordeon já é um instrumento caro mesmo, sendo usado, sendo recuperado. E aí eu fiquei um pouco preocupado com isso. Eu digo sim, para uma criança que vai começar, ou um músico que vai querer começar, talvez não consiga a família oferecer um instrumento, tornar um instrumento bom, pelo menos no início. Então, eu fui atrás. Se fabricava um instrumento 40, 50 anos atrás, hoje não seja fácil, mas é possível. E eu fui atrás dos antigos funcionários dessas fábricas, às vezes o pessoal também faz reparos em acordeões, fui indo, fui indo, até montar uma pequena fábrica de gaitas, acordeon aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Então, hoje, resumindo, fábrica de gaiteiros, a gente fabrica, retomamos a fabricação. Só que, em vez de ter, como qualquer fábrica, quando fica pronto, se vende o produto, a gente não vende. A gente utiliza todas as gaitas que nós fabricamos, oferecendo aulas gratuitas, e acesso ao instrumento também de forma gratuita, para crianças de 7 a 15 anos, tendo as aulas, de forma que eles podem levar o instrumento para casa para estudar. Meu Deus do céu, que beleza, né? Que história, né? E como isso muda e faz girar, realmente, toda essa relação com o aprendizado. Eu me lembro que, não sei se você chegou a conhecer, o Renato, o seu Romeu, que é um concertador de acordeão aqui do Rio de Janeiro, e ele gostava muito de... Ele tinha uma disciplina de anotar, essas coisas, ele tinha um livro, um caderno, com todas as fábricas de acordeons que ele tinha tido contato aqui do Brasil. Aquela época... Quer dizer, a mais famosa, Todeskine, né? E a gente sabe que muitos dos gaiteiros gaúchos procuram a Todeskine, né? Ainda hoje, ainda hoje. Ainda hoje procuram aquela, né? Aquela Super 8, o Celo Verde, aquela coisa, né? Mas eu me lembro de várias outras, assim, se o seu Romeu tinha essa relação também de anotar, de guardar, essas coisas... Veronese, Somense, Universal, a escala... A própria espionagem já fez aqui, também? Fez aqui, sim. A própria Rôner tinha a subsidiária da fazer o instrumento do 8 Baixos da Rôner, era a L, de Santa Catarina, né? É, eu tinha uma reunião que era da Danielson, que também... Danielson, Santa Rosa, sim. Danielson... A história é muito legal que a Danielson... Eu sempre digo que esse projeto... Quando eu comecei o projeto de fábrica de carteiras, as pessoas que eu procurava, principalmente as que lidavam com o gaite, diziam, não, mas esse projeto é pra louco, de louco, não, não funciona. E aí eu disse, tá, mas mesmo sendo um projeto pra louco, de louco, vão ver o que ele está pra fazer. E tem... E nessa época que os instrumentos nacionais sumiram do mercado, ficando sem fábrica, o proprietário da Danielson, que era o seu loureiro, que era um outro louco, um bom louco também, que ele foi comprando esse maquinário, esses remanescentes das fábricas antigas, que iam falindo, ele ia comprando tudo, porque ele gostava muito dele, o de Grae. E aí, em seguidinha, ele criou a fábrica Danielson, com o mesmo nome do BandaBrião, mas só que não funcionou muito, durou pouco tempo. E depois ele fechou e abriu o nome Saporo, mas também fechou. E aí hoje, alguns empresários daquela região, Santa Rosa, do Barandinho, que hoje está a fábrica, existe essa mesma fábrica, mas com o nome de Acordeões Minuan. Hoje existe uma fábrica de acordeões, que, a meu ver, é a única no Brasil, porque é a única que realmente fabrica todas as peças, desde as paletas, desde o teclado, desde a caixa, desde a carcaça, quer dizer, não é uma montadora, é uma fábrica mesmo. Para mim, a única fábrica de acordeões que existe comercial no Brasil, chama-se, e no ano, é o que virou a Danielson. Nossa, que beleza de estar. Eu, por exemplo, não sabia disso, Danielson. E agora, seguindo aqui para o Antônio, isso que o Renato falou, desses loucos apaixonados por música, que acabam se transformando muitas vezes, não só em empreendedores, mas pessoas que modificam a realidade do entorno e tudo mais, eu ia perguntar justamente isso, hoje o Centro Musical Antônio Adolfo tem uma abrangência enorme, tem algumas, não sei se eu posso dizer filiais, alguns centros daqui no Rio de Janeiro, e muita gente passou, virou uma referência, especialmente aqui, quando a gente fala de educação relativa à música, você fala, não, poxa, não sei quem está no Antônio Adolfo, esse aqui, esse músico aqui, está tocando para caramba, ele veio lá da Antônio Adolfo, então, como é que surgiu, como é que começou o Centro Musical Antônio Adolfo, como foi essa evolução até aqui, como é, muitas vezes, ouvir o seu nome, assim, vinculado justamente à educação das pessoas, falando assim, ah, não, esse aí é lá do Antônio Adolfo, as pessoas referirem nessa maneira, assim. Pois é, eu sou meio autodidata, assim, eu, na verdade, eu comecei estudando violino, quando eu era pequeno, mas, aí larguei o violino, queria jogar bola, queria, realmente, ir para a rua, curtir, assim, com os amigos, mas, com uns, 13, 14 anos, eu comecei a, a tocar piano de ouvido, assim, totalmente, sem, só me lembraram que eu tinha estudado violino, porque eu conhecia mais ou menos a pauta musical, mas aprendi mesmo o início de ouvido. Aí, um dia, a minha avó, que descobriu que tinha um, um professor, na verdade, ele era um músico, que tocou na Rádio Nacional, nos anos, nos anos de ouro, da Rádio Nacional, ele, ele acompanhava os caloros, o nome dele era Amir Tombalim, e ele era servo. Então, ele criou um método de piano de ouvido, eu achei interessante aqui, porque, como é que o cara pode se dar aula de ouvido, de ouvido, a pessoa tem ou não tem, mas, na verdade, o que ele passou por ali, foi tão útil, assim, que eu, em seis meses, eu estava já tocando, quase que profissionalmente, com os, com os colegas do, do colégio, alguns, vieram a se tornar músicos também, mas, uma coisa meio ortodidata, essas dicas que ele me deu, por exemplo, ele me falava, a mão direita, a mim, só ré, a mão esquerda, dó, aí, eu, a partir dali, construía, a música, os acordes, aquela música que eu estava tocando, eu adorava a Vossa Nova, naquela época, eu sou uma cria desse, desse momento aí, final dos anos 50, ouvindo Vossa Nova, a paixão total, e aí, eu comecei a tocar, com os showzinhos, de, 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 e aí, eu vi que eu tinha que aprender mais, né, tinha que aprender mais, e eu resolvi traçar o meu, o meu caminho, mesmo, de, de, aprendizado, né, eu resolvi estudar clássicos, para pegar a técnica, as posições certas, de lado correto, as escalas, e tudo mais, não é que eu me interessasse pelo, pelo repertório clássico, eu digo, mas porque eu queria ter mais técnica, para expressar o que eu gostava, a música, que eu gostava, que era vossa, um pouco de jazz, um pouco disso aí, samba canção, eu me lembro, tinha aquela época, de samba as canções bonitas, sabe essa, e aí eu, eu ouvi que era importante aprender, e fui fazer um, um aprendizado híbrido, e aí, até que eu fui, já profissional, já tinha, isso, final dos anos 60, já estava, nos festivais, música de sucesso, Samarina, Juliana, Teletema, e aí, BR3, festival, aquela confusão toda, de, BR3, tudo, e eu fazia as músicas, com o meu parceiro, o Tibério Gaspar, naquela época, e eu, eu me aborreci um pouco, com o esquema todo, que estava acontecendo aqui no Brasil, naquela época, muita perseguição, e eu fui estudar, com uma professora, que eu fiquei, musicalmente, apaixonado por ela, que era Nádia Boulanger, na França, lá em Paris, resolvi passar um tempo lá, que foi meu auto exílio, e ao mesmo tempo, eu comecei a aprender, aulas de, harmonia, regência, coral, tinha tudo isso, né, foi uma experiência muito boa, e, quando eu voltei para o Brasil, isso tudo já era profissional, como eu falei, né, quando eu, quando eu voltei para o Brasil, eu, talvez, inspirado pelas aulas com a Nádia Boulanger, eu comecei a dar aulas particulares, eu dava aulas até para colegas músicos também, e comecei a criar um próprio método, assim, quer dizer, essa coisa híbrida toda, informação daqui, dali, e acabou que eu fui criando um método novo, um método antorado novo, de tocar piano, de harmonia, ou de arranjo, e tudo mais, e um dia, a minha mulher, Ana Luísa, ela chegou para mim, e disse assim, o que a gente, em vez de trazer os alunos aqui em casa, fica toda hora entrando, gente, sai gente, entra gente, sai gente, assim, e a gente aluga uma sala, e aí a gente convida outras pessoas também, para participar desse lance, a gente abriu uma sala lá no Legão, e uma salinha, assim, foi uma salinha, e eu convidei alguns músicos, o Omar Cavalheiro, até hoje me lembro, Chico Batera, Nelson Faria também, para compartilhar aquele espaço ali comigo, e assim, cada um foi, foi aplicando os seus métodos também, ou não métodos, as suas experiências, e foi assim, nasceu naturalmente, espontaneamente, o Centro Musical Tânia Golfo, que está aí até hoje, isso foi em 19... Bom, hoje tem 36 anos na escola, tem que fazer a conta, eu acho que foi em 1970, não, 85, 85, 85, 85, é por aí, e aí a gente, foi crescendo naturalmente, foi uma coisa assim, as pessoas foram se chegando, sabe, não tinham uma, até hoje não tem uma, metodologia imposta, assim, o método do Antônio Adolfo é esse, não existe isso, existe assim, é como se eu fosse, arregimentando, um grupo de músicos que eu acredito, um grupo de grandes profissionais, mas não interfiram nas aulas deles, assim, a gente mais ou menos, a gente se encontra, se entende, tem muito nesse sentido de, cada um dar sua contribuição para ali, e fica uma coisa natural, foi crescendo, e as minhas filhas, isso é muito importante dizer, porque você falou em três sedes, nós temos três sedes, hoje em dia, do Centro Musical do Antônio Adolfo, por que isso? As minhas duas filhas, Luísa, a mais nova, e Carol, a mais velha, a Carol abriu o Centro Musical, na Barra, o mesmo estilo, do nosso Centro Musical, do Levon, que foi o pioneiro, e depois agora, recentemente a Luísa também, abriu o Botafogo, mas, quer dizer, isso tudo foi muito natural, muito espontâneo também, e agora as minhas netas já estão querendo dar aula também, não sei o que fazer mais, é o mosquito da música, maravilha, a família toda. Que maravilha, Antônio, poxa, muito legal saber da tua história, a gente que conhece o seu trabalho como músico, como compositor, já tem uma admiração, nós somos crias, somos filhos, Alfredo, dessa geração dos festivais, de músicos como você, nós temos a nossa olhinha em brilho, assim, de admiração realmente, pela história, e ainda mais sabendo que há 35 anos você mantém uma escola, é um tempo muito considerável, é um tempo muito, assim, tem uma linhagem aí, hoje, de músicos que passaram por esse grigo, e muito legal saber da tua história da Nádia Boulanger, porque a Nádia Boulanger foi professora do Astro Piazzola, né? Também. A Nádia Boulanger foi professora dos grandes músicos do mundo que foram para a França estudar. Tem diversos montes, tem diversos montes também, foi o que eu lembro. Ah, o Paulo Lando, a Ticoria teve aulas com ela, aulas... É, vejo, então, assim, é muito importante você ter ido lá, caçar as informações que ela te passou, e hoje você, de alguma forma, transmitir isso, com toda a sua brasilidade, toda a sua influência cultural, mas passar isso é muito lindo de ver. E... É, eu também, só para fazer um... Claro. ...de falar nesses dois, que foram muito importantes também para mim, e quando eu voltei ao Brasil, já estava a coisa mais tranquila aqui, eu tive aulas com Guerra Peixe, grande Guerra Peixe, e a grande Estéria Escria, que é a gaúcha, inclusive. Maravilhosa. Terrânea lá do nosso morguete, só isso que eu ia falar de cultura. Marginal, mas, Marginal, eu queria continuar contigo, perguntando mais uma coisa. Eu fiquei curioso sobre... o que vocês ensinam lá dentro? Se existe alguma, por exemplo, só pode ser música brasileira, tem um pouco de música erudita também, é só música considerada popular, existe alguma diretriz, que seja a sua, ou que seja dos professores, ou da metodologia? É, aquilo que eu falei, que naturalmente a gente foi aglutinando um grupo de professores super competentes, por exemplo, iniciação musical, acho que a coisa começa desde criança, entendeu? Iniciação musical, a gente sempre teve, grande mestre, começou com a Adriana Rodrigues, que é casada com o Caola, não sei se deve conhecer o Caola também. Conhece com a Adriana Rodrigues também, claro. pesquisadora do Moa Rosa, pois é, a Adriana foi, trouxe uma experiência dela fantástica. Então a gente vai abraçando essa experiência. Naturalmente, no meu caso específico, a minha formação é mais, essa como você viu aí, a gente conversando aqui, veio pela bossa, pelo jazz, e no clássico também, estudei um pouco de clássico. E tem, a gente tem aulas de piano clássico também, erudito, tem cell, tem violino também, tem várias, e tem a turma que quer realmente aprender música pop, assim, tocar as músicas rock, pop, a gente aberta, até porque, Marcelo, isso acho que também é fruto da minha experiência, da minha vivência musical, que quando eu voltei para o Brasil, principalmente, e antes mesmo de ir para fora, eu comecei a gravar muito, em estúdios, com todo tipo de cantor, não só MPB, enfim, muitas coisas, Chico, Betânia, Magal, Edu Lobo, gravei com todos os pessoal, mas gravava com o pessoal também de outras correntes musicais, cheguei a gravar com o Sidney Magal, gravava com o Nick Jagger, por exemplo, quando teve no Brasil, fizemos uma sessão, então tem um campo musical, bem aberto, assim, até, sempre curti, Alton John também, gostava de ouvir Alton John, então a minha formação é bem híbrida nesse sentido também, então isso aí ajuda muito a gente sintonizar com os vários perfis musicais, então tem professores mais ligados ao pop, até porque a galera do Zona Sul do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, gosta muito da música pop também, então a gente tem também, como tem muita gente que é ligada em MPB, chorinho, choro, choro tem, tem vários alunos de choro, nós temos o Cavaquinho, o Tempo de Perfeição, tem tudo, instrumento de sopro, e sempre a gente procura, é claro, arregimentar nesse sentido, abraçar os músicos que a gente sabe que são competentes naquilo que fazem, ou mesmo que não saibam ainda, às vezes a gente tem surpresa, passa a dizer, poxa, que cara realmente é um craque, professor fantástico, a gente não tinha certeza, mas a gente investe nisso também. Agora a gente criou um programa profissionalizante durante o tempo, que formou vários alunos, vários alunos, a gente fez uma graja profissionalizante, o cara que faz um instrumento, ele faz também leitura, para fazer aquele programa profissionalizante, é obrigatório, fazer leitura, harmonia, fazer arranjo, fazer todas essas matérias obrigatórias, e também ter aula de história, do jazz, história da música brasileira, história do pop, história da música erudita, e tecnologia digital, musical, aprender a usar esses equipamentos, a gente não chega ao ponto que chegou o nosso querido Renato Moguetti de fabricar os instrumentos, nunca tivemos aula, por exemplo, com o Luiz Gia, mas já pensei nisso também, entendeu? A gente tem um leque bem variado. Maravilhoso, adorei saber. Alfredo? Que bacana, é um bom ponto mais do risco, e agora, seguindo para o Borgetinho, é o seguinte, essa relação com o instrumento, com a verta ponto, com o repertório da música, especialmente a música gaúcha e tal, certamente isso contribui também muito para essa sensação, para essa relação de pertencimento dessas crianças, com essa cultura, que é um universo maravilhoso a ser explorado. então, imagino que vocês mesmo, que quando um desses alunos não se torne um profissional, certamente você está formando público e um ponto de replicar também essa cultura que é tão ampla, no sentido de ela não se perder. Então, você acha, minha pergunta é, como você acha que a cultura, a educação, podem ser ferramentas usadas dessa forma? E é possível usar uma relação de aprendizado como essa, também no sentido de perpetuar essa música tão importante, esse universo gigantesco da música tradicional hoje? Bom, eu acho que, primeiro, respondendo, sem dúvida, inclusive, é a filosofia do nosso projeto, é essa ferramenta da música, da gaipe, do acordeon, como uma ferramenta de cidadania, como uma ferramenta de melhora, até porque nós trabalhamos no projeto somente com crianças de 7 a 15 anos. A gente tem esse, de 7, porque a gente não, 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 trabalha com crianças muito jovens pelo próprio instrumento, é um instrumento pesado, então não, não, não fica confortável, por mais que, às vezes, até a criança, sua família que toque, a gente deixa sempre de 7 para 5, porque a gaipe tem um certo peso, exige um pouquinho de força. E a gente trabalha nessa faixa de 7 a 15 anos, então, diferente, talvez, da proposta de uma escola musical convencional, a gente dá esse start, essa apresentação, e, inclusive, a gente, uma coisa que a gente vai aprendendo, porque esse projeto que a gente tem, eu não me baseio em nenhum outro, que eu não conheço, outro projeto, mais sim, que junta a fabricação e o aprendizado, e de um instrumento tão particular que é o acordeon de acordo. Então, a gente criou, não existe, eu participei de um estudo na Europa, na origem do acordeon, sobre os países que existe esse instrumento sendo executado, e a conclusão que chegou em relação ao aprendizado, que ele é, não muito e nem oral, não existe essa, não tem nada de documentário, de métodos oficiais, é a transmissão oral, essa é a conclusão do estudo. E a gente, dentro do projeto de fato, a gente não quer inventar a rota, a gente não quer dizer, agora nós inventamos um método, o mundo inteiro não existe, aí por que isso te fez? Nós, porque nós temos, domingo passado, inauguramos a 15ª unidade, escola, numa cidade aqui do interior. Então, o que que é? O que que acontece? Sim, é, temos duas em Santa Catarina, 13 aqui no Rio Grande do Sul, e agora em março começa o grupo Uruguai, que é muito próximo aqui, que tem essa cultura também do acordeon. Então, o que que é a ideia? A gente criou um método, um método escrito que todo aluno recebe, mas, para simplesmente fazer com que o aluno de Porto Alegre possa tocar com o Babarra do Ribeiro, com o Bebagé, e possam trocar ideias, com o Bebagé, sem nunca ter se falado. Isso a gente fez um pouco baseado na tablatura, tendo também a partitura, mas, porque eu acho maravilhoso e sacanagem para a criança, dizer que é assim, mas a gente fez, criou esse método de forma a dar uma simplificada para dar uma punhote, para dar uma aluncação. coisa que a maioria dos iniciantes de acordo, de acordo com o que não tiver, eu não tive, eu tive que tocar de ouvir, para partilhar as notas. Então, o que que a gente possui? Então, um professor e alguma noção para poder dar um início. o que que a gente tem como meta no projeto? A gente não tem aquela coisa de, o nome do projeto Fábrica de Gaiteiros. Então, já chega a ser quase pretencioso, né? Como assim, fábrica, fabricar gaiteiros, fabricar figura, tocador, não. A ideia é exatamente o gaiteiro no sentido de ser humano, no sentido de a música trazendo coisas boas, trazendo essa, 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 essa melhora de relação com a família. Normalmente, a criança chega lá, levada para um pai, para um mamãe, para um avô, para um tio. Então, a criança não vai sozinha. Então, quando ele acaba tocando, as relações dentro da família melhoram, as relações dentro da escola melhoram, o rendimento escolar melhoram. Então, isso é o que a gente quer dentro do projeto. Se a criança vai, virar músico, vai, vai, vai ser músico de profissão, isso vai ser uma opção dele, essa opção que vai tocar, até porque, até 15 anos é muito cedo para ter essa definição. Mas, então, o que eu mais gosto, por exemplo, do efeito do projeto, é exatamente das crianças que não, não teriam essa, essa, essa oportunidade para procurar aquela, aquela coisa de, não, eu não tenho jeito para música, eu não tenho, eu não tenho, não tenho, eu não tenho, não tenho facilidade, e uma coisa que a gente aprendeu no projeto é que as crianças aprendem, 100%, mesmo que as que não têm, que as que não têm muita facilidade, se quando se dedicam, eles, eles aprendem, sim. E normalmente, muitas vezes, ficam até melhor do que aquelas crianças que, que têm a facilidade, mas que, às vezes, não, não tem tanta disciplina. que realmente se dedica, muitas vezes, toca até, até, até melhor, e o que eu gosto mais que eles viram no uso, eles acabam se tornando no uso, não ficam frustrados, não. Fala Antônio, uma coisa aqui para o Borghetti. Você acha, Borghetti, então, fantástico, isso tudo que você está falando, e é o que me chamou muita atenção, e agora está passando um trator aqui, isso. O que me chamou muita atenção é o fato de eles construírem os instrumentos. se você acha que o contato deles com a parte física do instrumento, assim, de entender como é que aquilo produz o som, como é que aquilo produz as notas musicais, você acha que aquilo desperta também o interesse pelo estudo de música, também, pelo tocar no instrumento? É, eu acredito que sim. Deixa eu dar uma explicação, assim, a fabricação do instrumento, a fabricação, se não são todos os alunos que a gente tem hoje matriculados na escola, 400 e poucos alunos, né, nessas 15 cidades. Então, nem todos têm acesso à fábrica, a fabricação, porque a fabricação é numa cidade só, na Barra do Limeiro, é onde é a sede, ali é a sede da fábrica. Nas outras, nas outras, são só, somente as escolas, então, tem o professor e os alunos. Então, a fabricação, a gente faz ali na Barra do Limeiro, toda a própria fábrica, ela é vidraçada, não é porque tem serra, tem até equipamentos um pouco perigosos para crianças poderem usar, até por legislação não poderiam, né. Então, mas o que a gente mostra? A gente faz dentro da parte de vídeos, da parte didática, mostrando como é que é o instrumento, como é que se fabrica o instrumento, as visitas na própria fábrica, tu consegue ver as pessoas trabalhando ali dentro, como é que se fabrica o instrumento, a gente diz até que não tem segredo de fabricação, é uma fábrica, a própria fabricação é um processo didático. Então, eu acho que isso contribui sim, mas nem todas as crianças têm acesso, assim, a meter a mão na massa, sabe? Renato, eu queria só para complementar isso tudo aí, fazer mais uma perguntinha, quantos professores em média você tem em cada escola? E uma curiosidade essa, eu queria saber mesmo, porque eu acho que você nunca foi professor, mas você chegou a dar aula em alguma dessas escolas quando começou? Não, é um professor por escola, é um professor por escola, e eu desenvolvi o método, e faço junto com os professores, e transito nas escolas todas, claro que muito mais, pela Margarida inteira, mas as aulas são dadas todas, cada escola tem um professor. Nossa, que bacana. E outra pergunta, eu vi que tem aluno que saiu já do projeto, e que está na fábrica, está participando da construção, ouvindo um vídeo, um time sobre isso, é a gente perguntar, qual que você acha que é, qual tem sido o caminho dos alunos, depois dos 15, que saem e que querem dar prosseguimento, eles já se tornam, eles buscam outros caminhos, já se tornam profissionais, como é que você tem visto isso acontecer? Nós temos diversos já, que saíram da fábrica, o projeto tem 11 anos, e tem já diversos, que hoje tem a música como profissão, já trabalham com música. na parte de fabricação, não é tão, isso não é um aqua-medes, até porque, deixa eu ver como é que eu vou explicar, a gente ainda dentro da fábrica, está se aparelhando ainda, para poder fazer um instrumento, em condições, em condições, um bom instrumento, porque tu não vai numa loja de equipamentos, ou numa ferragem, uma coisa, eu quero uma máquina de fazer fone, uma outra máquina de fazer palheta, uma de, uma de, sabe, não, não é, a gente fabrica, os próprios equipamentos, e máquinas que vão fabricar as coisas, a gente monta as coisas todas, então existe toda uma pesquisa ainda, inclusive para a gente, para fabricar o instrumento, isso talvez, sem, sem essa, essa estrutura, fica difícil, de começar talvez, do zero, a não ser, essa coisa de reviço, sim, fase de reparo, afinação, e coisa de palhetas, a reposição de palhetas, que é uma coisa, um pouco mais simples, sim, mas no sentido de fabricação, é um pouco mais difícil, para nós ainda é. Antônio, Antônio, você, você então, atuou, no início do Centro Musical Internador, você atuou como professor, então, não é isso? Sempre atuo como professor, hoje em dia, hoje você mora nos Estados Unidos, como é a sua, como é a sua participação hoje, na escola? Na verdade é o seguinte, eu abri uma escola, aqui nos Estados Unidos, há um tempo atrás, em 2007, 2006, 2007, quando eu tinha um projeto, para fazer os discos aqui, e aí eu abri, até uma escola aqui, na verdade eu moro, lá e cá, mas agora eu estou ficando, mais no Brasil, esses dois últimos anos, eu estou direto no Brasil, venho aqui, eu estou fazendo isso, eu estou nesse momento aqui, eu venho, assim, de vez em quando, assim, faz pouco tempo, até porque eu desenvolvi minha carreira, muito do lado de cá também, a música tem sido muito bem recebida, no jazz, no segmento do jazz, e eu tenho tido bastante êxito, todos os discos estão sendo bem recebidos, então eu fico lá e cá, mas por exemplo, hoje em dia, a gente, com essas reuniões, que a gente pode fazer, que nem aqui, estamos fazendo, nosso encontro aqui, eu, a gente lá também não tive uma reunião com os professores da escola, hoje mesmo de manhã já estava recebendo outros pepinos, entendeu? A gente continua fazendo isso, e eu dou aulas também aqui, continuo dando aulas aqui, mas independente de eu estar aqui ou não, por causa dessa, justamente, essa tecnologia, nos favorecendo as aulas online também, por tempo eu dei para a conservatória de jazz da Califórnia, e assim eu vou fazendo, assim, esse percurso, não há tanta necessidade mais do deslocamento físico, nesse sentido, mas eu continuo dando aulas, as minhas duas filhas dão aulas também, as que dirigem as escolas, a Carol Savoia, que é cantora também, a Luísa Savoia também, que é cantora, as duas cantam e dão aulas de canto, e conhecem música também, então, é uma coisa que está muito em família também, e está sendo assim. E Antônio, como o Borgetinho estava falando, claramente, a música é um instrumento, não só de cidadania, mas as crianças vão melhor nas escolas, você tem outros instrumentos para ressignificar o que você está vivendo, entender o mundo, todas essas coisas, e a gente percebe uma discussão ainda muito incipiente sobre essa relação da música, e da presença da música brasileira nas escolas, gente do norte ao sul do Brasil, a gente percebe que a gente tem inúmeras linguagens, compositores e verdadeiros universos a serem estulados, o que você acha que pode ser uma maneira de a gente ter, de certa forma, institucionalizado esse aprendizado, no sentido de aproveitar esse tesouro que a gente tem da música brasileira, também nesse sistema público, para que mais pessoas tenham acesso, a gente viu, como o Renato falou, da abrangência da escola, que já tem tantas unidades, tantas sedes, mas como que você acha que isso pode ser cada vez mais incorporado por outras escolas, especialmente pelo sistema público de ensino? Olha, eu, quando foi na época que o Gil estava na, o Gilberto Gil estava na Secretaria de Cultura, no caso do Ministério da Cultura, naquela época, ele promoveu, o Ministério promoveu uma série de discussões nas câmaras setoriais, eu participei de várias delas, eu participei do direito autoral, trabalho, e também a de música, de educação musical, e a gente discutia muito sobre a volta do ensino de música nas escolas, e nessa época eu levantei um, porque quando eu estudei no ginásio, naquela época era o ginásio, a gente tinha aula de canto, era o canto orfione, na verdade nem era aula de canto, era uma matéria chamada o canto orfione, e eu, olha aqui, eu era musical, já estava me tornando músico quase, com 14, 15, 16 anos, eu achava aquilo realmente terrível, foi uma conquista, foi muito importante, o Villa-Lobos é o pioneiro nisso aí, criou-se uma cadeira de canto orfione, pelos cursos secundários, e o, mas só que era a coisa baseada em cantar, no ensino, tinha coisa da Manosalpos, Manosalpa, dó, ré, mi, mi, fá, si, e o barco aqui também, é verdade, também sim, é falar que nas rodas de samba isso tem até hoje, né, o sujeito era para um lado, é, pois é, é verdade, a Manosalpa sobreviveu nos bairros, né, sobreviveu, exatamente, mas o, o, o ensino de canto orfione, ficou muito limitado, então, e as pessoas, e os alunos, não gostavam também, daquelas aulas, tudo bem, a gente aprendeu a cantar o hino, cantar os hinos, alguns hinos, mas eu acho que, eu devia se criar um, com uma didática nova, eu acho que é muito super importante, isso, o que o Borgas também mencionou aqui, que é o papel da música, né, assim, que, não só, por exemplo, na, para aquele que quer ser músico profissional, mas também para a educação mesmo, entendeu, para, para aprender a ouvir música, é, e a música educa nesse sentido também, no, no bom sentido, dessa palavra, entendeu, ela, ela, ela permite coisas muito boas, entendeu, eu acho que deveria ser feito um programa, que poderia ser uma coisa, é, fácil também, e, mas que seria, seria educativo, e seria super importante, para que isso fosse, é, novamente colocado, um ensino fundamental, né, a aula de música, nas escolas, não que o cara tivesse que aprender a ler música, tivesse que aprender a harmonia, nada disso, mas que ele aprendesse a ouvir música, que ele pudesse saber o que que é, o que que é um tom, o que que é uma tonalidade, o que que é um, um, um acorde, saber o que que é afinação, o que que não está afinado, o que pudesse distinguir, isso aí, teria que se criar um programa, eu me dispus, na época, a fazer parte do, um grupo que criaria uma, uma didática, até porque tem uma boa experiência nisso aí, com, com escola já, há tantos anos, né, mas isso aí, eu acho que, ficou em segundo plano, infelizmente, né, apesar de ter, programas, nesses conservatórios, são muito importantes também, mas não tem nas escolas, coisa obrigatória, seria muito importante ter, até para educar mesmo as pessoas, o cara que quisesse ser profissional, é outra coisa, ainda não nas escolas, acho que é importantíssimo ter isso. É, e é interessante você falar isso, porque, um outro ponto que o Corretino falou, que eu acho que é muito importante, né, que é, é, a gente, a gente pensar numa, uma educação musical, que não desconsidere a oralidade, né, que não seja, a partir desse modelo, eurocentrado, né, que, que é, no sentido de você, é, começar pela formalização, muito pelo contrário, você chegar a partir da música mesmo, né, e eu acho que, a nossa música tem essa característica, assim, né, e quantos grandes músicos, a gente não sabe, que o aprendizado foi por esse caminho, né, e que, talvez seja uma nova ocasião nossa, é, pensar uma educação musical que caminha, nesse sentido também, é muito interessante. achar um equilíbrio, né, achar um equilíbrio, é, exatamente. Eu acho que nós temos tantas cabeças boas, e, na música, e hoje em dia, assim, é, tantas pessoas desenvolvendo trabalhos, nesse sentido, que poderiam juntar algumas dessas pessoas, para criar um programa acessível, um programa que não seria nenhum mistério, mas seria importantíssimo para a educação, entendeu? as pessoas adoram a música, e mostrar a riqueza da música brasileira, nas suas, nos seus diferentes territórios, nas suas, nos seus diferentes estilos, o Brasil é riquíssimo, né, isso aí também, não só do Brasil, também, fora do Brasil também, e o pessoal entender, apreciação musical, isso também, acho que isso é uma importância incrível, Alfredo. Isso aí, a gente, a gente falou numa das mesas, né, Alfredo, quando foi citado aquele, o guarda-juva do jazz, né, que os americanos souberam muito bem, separar cada um dos subgêneros, né, e depois aqui no Brasil, o porta-chuva do choro, né, que você vai para o machiste, vai para o samba, vai para a marchinha, vai para o, no Nordeste você tem o baião, tem o shot, então, é, é, como, 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 trazer isso dentro de um modelo eurocêntrico, né, não combina muito isso com, com a nossa essência, nossa essência dessa oralidade mesmo, né, e, eu ia te perguntar mais uma coisinha, Antônio, se na sua escola, que eu, tentando traçar em paralelo entre a tua escola e a escola do Borghetti, que tem muitas diferenças, mas, a tua escola, é, eu tenho um sobrinho, que está no centro musical do Nadolfo hoje, de Abreu, que estuda canto, lá, ele tem, nossa, ele tem oportunidade, e o olho dele brilha, quando ele fala, em Autônio Adulto, porque ele acompanha as crianças, nas apresentações, e aí, ele toca a bateria, e ele, ele é todo mundo, assim, ele gosta da educação, então, é, é muito legal, é até uma coisa que eu posso te falar, né, que é um, é um rapaz de 18 anos, que é, assim, que acho que já está há alguns anos na tua escola, e que ele é um apaixonado, assim, pelos colegas, que os amigos, acho que aquilo ajudou muito ele a se soltar, né, a entrar, assim, de cabeça no meio da música, já que a nossa família, é todo ano e tal, mas eu ia perguntar se, eu, eu já vi apresentações, inclusive, de crianças, de adolescentes, de adultos, e vocês atendem a todas as faixas etárias? Todas as faixas etárias, nenhuma, né, incriminação nesse sentido, de idade, nada, não, 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 a gente atende a, a todos os estilos também, todos os estilos, isso é muito, bem difícil dizer, todos os estilos, porque, mas há várias tendências musicais, pessoas que querem, por exemplo, aprender clarinete, a gente dá um jeito de, nem que seja assim, indicando, a gente também faz isso, a gente, agencia também, professores particulares, por exemplo, o cara que quer aprender, um clarinete, não tem na escola, basicamente, mas a gente indica, pessoas também, e todas as idades, tem até, no tempo para cá, a gente viu a Baby Class, na verdade, a Baby Class é uma experiência, que é feita assim, não é bem uma aula, mas é um, é um momento de recriação, que o, está lá o professor, as crianças que vão, com seus pais, ou a componente, na verdade, pode ser o irmão mais velho, pode ser o babá, pode ser, e ficam realmente tendo, contato com a música, é muito interessante, a Baby Class também, uma gestão musical fantástica também, os instrumentos todos, o canto, olha o canto, a gente tem muita procura, e as minhas filhas, é bom que as minhas duas filhas, são professoras de canto também, e elas sabem arregimentar também o pessoal, de uma forma bem legal também, e são vários estilos, isso é que é bom, porque eu sempre fui criado assim, como eu falei há pouco tempo, participando de vários estilos, as faixas etárias, eu acho que é importante, eu aprendi violino, comecei com 5, 5, 6 anos de idade, quando era garoto, só que aquele estudo, realmente não me agradava muito, naquela época, ficar naquela posição, eu queria jogar bola, e o violino clássico, eu não queria aprender muito, assim, mas, tenho certeza que, hoje em dia, as opções, o que é oferecido, oferecido não só pela minha escola, mas por várias outras também, em termos de ensino de música, isso compara com a época que eu cresci, a época que eu era adolescente, naquela época não tinha nada, você tinha que ser meio autodidata mesmo, se você quisesse aprender, na Cladion você tinha aquele mara-mascarenhas, aquele método que durou um tempo assim, você não sei se deve ter tido contato com aquilo, e você vê que é bem mais novo. Com certeza, o método ainda hoje é utilizado por muitos professores, mas é um método de mais de 50 anos, então fica defasado em função do tempo, não tem jeito. claro, 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 mas é isso aí, acho que tem que ser bem aberto, até porque as pessoas têm embasamentos culturais variados, também, claro, você vai muito em função do cliente, do que o cliente está procurando mesmo, e você procura oferecer o melhor, muito interessante. É, Antônio, você falou disso, me lembrei de uma história de um colega do meu filho, que estuda no Centro Musical Antônio Adolfo, e que a mãe ficava esperando, ela falou assim, poxa, peraí, eu sempre sonhei em tocar bateria, então, será que nesse tempo que meu filho está fazendo aula, eu não consigo também fazer uma aula, foi justamente, então, o filho entrou para uma sala, e ela vai direto para a outra, então, os dois são os dois, aprendem ao mesmo tempo, e é isso que ele está falando, às vezes a pessoa deixou isso, isso guardado, essa vontade de aprender, e só agora que está tendo acesso a isso. Acontece muito isso, São Pedro, que o pessoal que trabalhou a vida inteira, eles falam, agora que eu já estou aposentado também, e eu posso fazer o que eu quero, eu quero tocar a percussão, eu quero aprender, o catamborim, o bandeiro, e tudo mais, aí entra a aula de percussão, com o nosso Arie Dias, o professor também, que é da cor do som, o Arie querido, o Tiago da Gaita também, que toca a Gaita, e também toca a percussão, e o Camaquinho, assim, são coisas incríveis que acontecem, as pessoas se conhecem lá, o Gabriel, por exemplo, o sobrinho do Marcel, ele fica lá, às vezes, horas, mas provavelmente, numa sala, aí começa a chamar, entra aqui, Gabriel, toca isso aqui, fica aqui dentro do ambiente, porque eu acho que essa coisa, que a gente sempre investiu na aula, em grupo também, desde o início, a interação, na música que eu toco, por exemplo, música, que você toca em grupo, tem que ter interação, entendeu? A interação, a interação é importantíssima, o jazz, toca, por exemplo, que tem, o pianista faz uma coisa, o baixo já faz outra, aí tudo se encaixa, e essa coisa que eu acho que conquista muito as pessoas também, e faz as pessoas se unirem muito através da música, os saraus que a gente faz, a James Session, seja lá o que for o nome, e os showcases que a gente apresenta, que a gente fica, o pessoal fica ensaiando com aquelas apresentações, e aquilo ajuda esse crescimento também, entendeu? Porque o músico ter que tocar em trozada com a banda, com o conjunto, com o grupo, é de uma importância incrível, é harmonia, é um trozamento, interação, a gente está a prioridade a isso. É engraçado que você falou, engraçado, interessante que você falou dessa relação com o sarau, com tocar em grupo, e a gente percebe que muitas vezes isso também fica por conta das pessoas que são entusiastas, né? Inclusive, já tive a alegria de encontrar o Borretinho em uma dessas tocadas de sarau, que aliás, nesse dia, especialmente, o Renato estava, além de tocar lá com o pessoal, estava fazendo um churrasco lá na casa do Diamandu. Foi uma delícia, inclusive. Aí fica melhor, né? Nossa Senhora, ali cada vez o pessoal tocava melhor, né? A música agrega, né? A música é gregalha, né? A música agrega as pessoas, isso aí eu acho super importante, muito importante aí. E essa relação de tocar com o outro, é isso que eu ia te perguntar, o Borretinho, que como é que, você falou que já estão chegando a 15, agora a unidade, já estão chegando aí, e como é que vocês têm metas, assim, de expansão, de chegar a praticamente todas as cidades do Rio Grande, como é que funciona a relação com o poder público também? Vocês têm apoio, têm esse tipo de estímulo, porque é um projeto que deveria ser abraçado, ou cada cidade deveria buscar ter um centro de aprendizado com uma fábrica de gaiteiro? É, a gente tem que ter um centro de cuidado também, eu confesso que ele até cresceu bastante da ideia inicial, que era fazer uma escola, uma fábrica, para retomar a fabricação. As coisas todas foram acontecendo, e ainda hoje, seguem acontecendo, não vamos dizer que sem programar, mas assim, de forma muito rápida, e a gente procura, porque, como é que eu vou dizer, como a gente tem o projeto, essa ideia de fabricação, e eu não vou me tornar um industrial fabricante, então, mas, acaba ficando os instrumentos prontos, e quando ficam os instrumentos prontos, existe a possibilidade de abertura de novas unidades, de novas, para eles estarem na mão, porque a ideia do projeto é que esses instrumentos fiquem na mão de criança, para tocar, então, e existem muitas cidades que pedem, então a gente faz, essa triagem, que ela acaba acontecendo de forma natural, porque a primeira coisa que a gente, as cidades, quando pedem para ter o projeto, a solidariedade, a gente pede primeiro para lá conhecer, conhecer a fábrica, na Bárbara do Ribeiro, para entender, entender a filosofia do projeto, do que se trata o projeto, daí a segunda coisa, começa, um dos motivos da criação do projeto, o professor, por exemplo, o professor, tem que ligar para o diatório, de acordo com o diatório, é muito difícil, porque, exatamente, o projeto, existe, pela dificuldade de acesso ao instrumento, e ao ensino, ao aprendizado, o projeto está aí exatamente para, então, a gente tem que ver, quando a gente diz, olha, então, agora, nos apresentam o professor, a gente tem que conversar com o professor, para saber se, se está mais ou menos como a gente imagina, que vão estar lidando com crianças, a gente tem um cuidado super grande com essa relação, o professor, que eu não, é o nosso, é o nosso intermultor no local, então, eu, eu, não estar sempre lá, lindo ver, mas o professor é a nossa, é a fábrica de gaideiros dentro daquele município, então, a gente precisa que a coisa esteja toda em sintonia dos professores e que o professor saiba, é a gaide a ponte, né, muitos são da gaide a pia-narda, que a gente tem que, não, então, vem aqui, vê se tu, tu, entende como é que funciona, como é que não funciona, leva para estudar, vem para, para ver, então, isso não é tão simples, essa, essa coisa existe, claro, a possibilidade de diversos municípios, mas não é tão fácil a logística, que é tão fácil, a estrutura disso, que é, como falei, um dos motivos do projeto, então, a ideia, é claro, é, é, que as gaides estejam na mão de, a quantidade maior de criança, para eles, poderem ter essa, essa oportunidade, mas tudo isso, de maneira responsável, de maneira certinha, a gente não quer, não quer, não quer crescer muito, não quer crescer tanto assim, sem, sem encontro. mas você sabe que, é inevitável, desculpa, Marcelinho, você sabe que, é inevitável, daqui a, a pouquíssimo tempo, como você falou, ah, não, a pessoa tem que, precisa conhecer, o instrumento e tal, que esses alunos, que vocês estão formando, né, já são, já são monitores hoje, já são monitores hoje, das histórias, sim, sim, é, não, isso já é um fruto, né, alguns trabalham, como profissionais, já, tocando, ao, tendo a música, como, como, como ofício, e alguns trabalham, já, como, como professores, principalmente, dentro das, das próprias unidades, onde já existem, e alguns já, já ficando, meio, como, meio chefe da turma, sabe, isso é legal. Isso aconteceu muito, também, na minha escola, acontece, é, os próprios, alunos, se apaixonam, tanto, pelo aquele clima da escola, e tudo, que eles acabam, ensinando os outros, também, passando, e que eles aprenderam, isso, isso é uma coisa muito forte, também, que, que vira, assim, uma coisa, consistente, também, quando acontece isso, eu acho fantástico, essa coisa, que eles, se apaixonam pelo instrumento, pela música, e pelo fato de ensinar, também, que coisa fantástica, isso. Isso, e no caso, nosso lá, tem esse limitador tirado, 15 anos, é a formatura, então, a partir dos 15 anos, eles teriam que, automaticamente, sair da escola, pela idade, mas eles não saem, eles ficam, eles ficam, sempre lá, transitam lá, tocam, quando tem uma apresentação, estão sempre juntos, então, então, é, aquela coisa, olha, treina, treina e não joga, não, eles gostam de, então, de, de, eu tenho uma coisa, que eu quero mostrar, para o Dr. Adolfo, que eu acho que ele vai gostar, eu leio a coisa disso, você falou, você falou do, 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 do pianista cego, não? Amir, tu vai vir, é, a gente, agora, no final do ano, nós desenvolvemos, aqui na, eu, eu, a gente, pegou esse método, que eu falei, e, e a gente, é, fez ele, em braile, para, para que, para os deficientes visuais, conhecessem, esse sistema que a gente desenvolveu, de tablatura, um pouquinho do que é o projeto, mas sabe que nessas conversas, principalmente com uma, com uma deficiente visual, muito querida Bruna, mostrando como é que é o instrumento, como é que não é, a gente foi falando, 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 bom, vou dar um resumo, nós fizemos, uma acordeon, para deficiente visual, que eu vou ver, se dá para ver aqui, assim, ele tem um braile, olha, o teclado, aqui é todo, nossa, nossa, né, que a gente, ficou pronto agora, pouco, que foi uma, foi uma conversa, muito, foi muito legal, porque falando com ela, que não é acordeonista, o botão da, da gaita ponta, ele é redondo, né, mas uma das grandes diferenças, que tem, do acordeon de ator, que eu toco, para o que o Marcelo, toca, que é essa folha, é que, a linha, quando abre o folha, é uma nota, no mesmo botão, quando fecha, é outra, então, cada botão, corresponde a duas notas, uma abrindo o folha, outra fechando, então, o que que eu peguei, o botão, assim, o botão, em vez de redondo, o quadrado, só que daí, cortado ao meio, ele fica duas, duas setas, né, corresponde a duas direções, e cada seta, a gente colocou a nota, em braile, e corresponder, e a seta, disse, o folha está abrindo, ou fechando, que beleza, fantástica, que ideia, e aí, então, isso é, é claro, isso é um instrumento, para, 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 poder, conhecer, saber, onde é que estão, as notas, então, ficou, ficou, e não, houve tudo dentro do tamanho, do instrumento, normal. Que maravilhoso, essa inclusão, que maravilhoso, cara, isso é, isso é, só pessoas como você, Renato e Antônio, para, para, para conseguirem, é, ter esse tipo de iniciativa, para gerenciar, não só a carreira de vocês, que é uma carreira ampla, consolidada, é, muito ativa, né, o Renato tem carreira internacional, viaja para caramba, já encontrei mil vezes no aeroporto, o Antônio, está nos Estados Unidos, está no Rio de Janeiro, está no Brasil, sabe, vocês são incansáveis, vocês são ídolos para nós, podem ter certeza que, vocês são espelhos, assim, para nós, que somos um pouco mais jovens que vocês, e que temos esse amor pela música, como vocês, né, não é tudo que a gente está aqui hoje, é, se encontrando, e tendo essa conversa maravilhosa, tenho certeza, cara, que os amantes, é, da gaita, da música gaúcha, os amantes, né, todo o pessoal que conhece a carreira do Antônio Adolfo, é, que vão estar encantados aqui, de ouvir essa troca que a gente está tendo, e, na verdade, eu estou falando tudo isso, para dar um pregunso aqui, de que estamos acabando, de que o tempo acabou, né, Alfredo, olha aí que problema. É, o tempo acabou, mas foi muito bom a gente, a gente, a gente terminar, e finalizar esse papo com essa, com esse ciclo virtuoso, que é, do que o Renato e o Antônio falaram, de que esses alunos se tornaram multiplicadores, da música que eles aprenderam, nesses centros tão importantes, né, então, a gente não pode deixar de agradecer, muito obrigado, Borgetinho, muito obrigado, Antônio, poxa, pelo carinho com a gente, por estarem aqui nessa mesa, é, parabéns pelos projetos, Vila Longa aí, né, é, para todos esses projetos, a gente queria aqui, agradecer também, especialmente, a, a sala, a agência de cultura, que permitiu que a gente estivesse aqui, com a criação do Festival Fibra, que eu e o Marcelo, somos curadores, é agradecer ao Instituto Cultural Vale, também, que está patrocinando esse projeto, obrigado, obrigado, Borgetinho, obrigado, Antônio Adolfo. Obrigado, obrigado, abraço, parceira, abraço, boa hora.